E o combate ao mosquito da dengue ganhou um reforço. São mais veículos que lançam o fumacê. Ao todo, são 12 veículos para a aplicação do fumacê aqui no município de Londrina. Eles foram cedidos pela Secretaria Estadual de Saúde. Aqui conosco está o José Carlos Moraes, ele é chefe de Vigilância em Saúde da 17ª Regional. Como vai funcionar esse trabalho a partir de amanhã, José Carlos? Nós identificamos as localidades que tem um índice de infestação maior, ou seja, tem maior número de presença populacional do vetor transmissor da dengue. E vamos estar percorrendo essas localidades com aplicação de fumacê. Não vamos atingir 100% dos bairros, mas vamos atingir algo em torno de 60%. E vai ser seguido de uma ação preliminar que vem sendo feita pelo município, que pode ser feita pelo morador também, que é remover todo e qualquer criadouro que possa ter água ou que possa ter a presença de larva para que o sucesso do veneno seja garantido. E a recomendação para a população ao ver o veículo passando na frente da sua casa, qual é? A gente solicita que a população mantenha, abra portas e janelas, portões, tudo e qualquer obstáculo que possa impedir a circulação livre do inseticida. E a gente recomenda também que o morador tome pequenas precauções com pequenos animais, como passarinhos, cachorros e outros, né? Cobrindo as gaiolas dos passarinhos, cobrindo alimentos e água dos pequenos animais. Nós podemos percorrer algo em torno de 120 quarteirões com cada viatura, né? Ou cerca de 2.200 imóveis a cada carro sendo utilizado, né? O inseticida que nós estamos usando é o malatron, ele é a base de soja, né? Ele é diluído em soja e é aspergido para poder atingir o mosquito adulto que esteja sobrevoando e, porventura, transmitindo. Muito obrigado, José Carlos, pelas informações. Lembrando que o trabalho começa nesta terça-feira. Vitor Struck para o Jornal Tarobá. Vitor Struck para o Jornal Tarobá.